You have taken over my daily I wanna live so ordinarily I wanted to forget about you Voltei! Então, aqui minha aquarela, minha água E meus pincéis Nossa, nem funcionou Meus pincéis Deixa eu ver Daí eu gosto de ir Ah, deixa eu... Eu vou mostrar primeiro os que eu fiz Pra meio que mostrar Como que eu vou fazer isso Vou tentar cortar todas as partes Que mostrar o meu sketchbook Porque vai ter tour logo E eu não quero dar spoiler Então, eu vou literalmente olhar assim Ok, aqui tem uma E vou estar tampando esse desenho Aqui tem uma Aqui outra 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 Tá vendo como que quando eu tô sozinha Eu consigo Eu acho que eu só presto atenção Não sei Aqui outras Outra Eu gostei dessa página Mas... Aqui também tem mais Eu usei essa ideia Pra, tipo, tentar E essa pose ficou estranha Perto da... Eu usei Esses negócios De 30 segundos Desenhar a pose Pra encher as páginas Que eu tenho em branco Porque eu deixo Muita página em branco, gente E... Sei lá Mesmo se não é página Tipo, marcada atrás Com marcador Tipo, essa tá marcada atrás E eu desenhei Só não passei aquarela Mas eu só pulo página Por algum motivo Eu não sei Aqui tem outra Mais duas E essa foi a primeira página Que eu fiz Então, tá vendo, ó Ainda tava um pouco... Um pouco... Tenso Ah, eu sou tão orgulhosa Dessa pose Eu acho que ficou tão... Tão solta, tá ligado? Eu amei ela E essa pose O cara literalmente Tava com uma rosa Dentro da cueca dele Então... Foi legal E eu também gosto dessa Então, vamos lá Vocês já viram Como mais ou menos Eu quero fazer com aquarela Eu normalmente pego Uma cor só Uso aquela cor Tipo, escuro e claro Pra fazer meio que uma sombra Ou essas coisas Ou, às vezes, eu pego Mais de uma cor Como eu fiz Deixa eu ver Nessa aqui Eu peguei mais de uma cor Mas eu não gostei muito Do resultado Mas, tipo, ficou normal Mas eu não gostei muito Do resultado Mas... É uma escolha, sabe? Você pode pegar cores Que se complementam Ou que são opostas Uma da outra, tá ligado? É meio só pra não deixar tudo em branco É mais pra... Chamar atenção Sabe? E ficar mais arrumadinho também Olha isso Olha quantas folhas eu pulei aqui Eu falei Eu vou desenhar alguma coisa Eu acabei esquecendo Que eu ia desenhar E agora tá tudo em branco Eu vou ter que voltar E fazer alguma coisa Ah, essas aqui Eu também fiz Acho que foi Sei lá Uns três dias atrás Eu nem lembro E eu também não cobri com a aquarela Essa é a pose que eu tava falando Eu não consegui desenhar O braço dela Eu até escrevi um Texto Anyway, tá vendo como Fica mais fluido? Ah, eu não sei Essa daqui também Tentando desenhar uma pessoa deitada Eu sou muito ruim desenhando Pessoa deitada ou sentada Mas eu... Não, na verdade eu fico mais à vontade Desenhando pessoas em pé Então, é Provavelmente tá cobrindo tudo aí Porque eu não quero ver De spoilers E anyway, vamos começar Eu vou escolher umas bonitinhas Pra pintar com vocês Porque eu não quero pintar feia Deixa eu ver Eu gostei dessa folha Dessa aqui também é legal Eu acho que eu vou pintar essas duas Com vocês Ok, então cadê minha aquarela? Minha aquarela Eu preciso pintar minha unha Tá muito feia Vamos usar um pincel Mediano Não muito grande Não muito pequeno Talvez esse não Que tamanho é esse? Esse é 7 Daí se você quiser fazer Com uma cor só Eu tenho tipo Várias variações De cores aqui Então tipo Azul Tenho vários azuis Mas se na sua palheta não tiver Você só faz vários tons Daquela cor Entendeu? Tipo Tons não Várias É tons? Eu nem lembro Tipo Faz um mais escuro Ou um mais claro Entendeu? Você não tem Azuis diferentes Mas você pode fazer Um mais escuro Ou um mais claro Colocando um pouco de De branco Ou mais água Entendeu? E a minha palheta Vai ficar Eu não sei porque eu usei aqui Que já tá azul Parabéns Yasmin Vamos lá Vou Vamos lá Esse aqui eu vou fazer Azul Daí eu normalmente Coloco bastante água Pra ficar bem clarinho Pra fazer só a base E depois eu faço A parte escura Deixa eu ver Aí sempre checa Se você quiser Ainda tá um pouco escuro Um pouco mais de branco Dizel Ficou mais escuro ainda Excuse me Deixa eu ver Vamos assim mesmo Daí eu pego E passo Fora Ai Ficou uma cor bonita Nem dá pra ver na câmera Mas ficou um azul Tipo Bebezinho E eu passo Em volta Do desenho Que eu quero chamar atenção Então por exemplo Desses dois Eu gostei mais desse Entendeu? Eu gostei da forma Da cintura desse Então É onde eu vou pintar Em volta Pra chamar atenção Pra aquela parte Entendeu? Então Aqui E aqui Eu meio que gostei Do corpo desse também Então Vamos pintar aqui também Ok Ok Daí depois Eu pego mais Do azul Que eu usei E vou escurecendo Então por exemplo Esse aqui tá Tá escuro O suficiente Eu vou Na verdade tinha que esperar secar Mas eu sou impaciente Eu vou e coloco Onde eu quero chamar mais atenção Outra vez Você queira seguir Alguma iluminação Alguma coisa Fazer só de um lado Do corpo Ou sei lá Aí É com você Daí você pode escolher É Você pode escolher fazer isso Mas Eu gosto de deixar Mais claro ainda Pegar mais branco Assim E fazer Dentro do desenho Em si Tipo Aqui ó Mas isso você pode escolher Se você quiser Na verdade Todos vocês podem escolher Tô te obrigando a fazer Mas tipo Se você quiser adicionar Eu coloco normalmente Aqui Na perna Dentro das coxas Debaixo do pescoço E eu faço Meio que um blush E talvez aqui Pra diferenciar os braços Pra ficar um pouco Muito misturado Assim Tá bom né E aqui Pra esse aqui Vou colocar um pouco Debaixo E tcharam Eu normalmente Deixo sim Não coloco muita tensão Mas também Não deixo tipo Jogado Sabe Claro Você deixa do jeito Que você quiser O seu sketchbook É o seu desenho Você tem que literalmente Olhar E gostar Do que você tá vendo Entendeu E se você não gostar Você pode tentar arrumar Ou você pode Deixar do jeito que tá E seguir pra próxima página Sabe Porque as vezes A gente tenta arrumar Mas a gente estraga mais Fiquei rouca do nada A gente tenta arrumar Mas a gente estraga mais E daí fica mais triste Esse aqui eu vou usar marrom Talvez marrom Marrom é legal Eu vou misturar esse azul Com vermelho Pra fazer um roxo Pra daí usar na outra página Porque assim não gasta Azul A gente é econômica A gente não Não desperdiça tinta Aqui nessa casa Ok Ok Então vamos lá Ok Eu gostei dessa Dessa aqui Acho que ficou bem legal Vou passar um pouco nela E eu nunca faço o pescoço Eu sempre faço uma linha Porque se eu tiver mais tempo Daí que eu faço o pescoço Entra o desespero E é por isso que eu também faço Uma em cima da outra Porque Não vai fazer diferença Entendeu Porque eu vou pintar com a aquarela E a aquarela é uma coisa bem solta Bem livre Então Sei lá Ai eu gostei desse aqui Gostei desse braço Ainda tá escuro Mas tudo bem Ah não Tudo bem não Ficou muito escuro Por isso que tem que checar Crianças Esse aqui tá bom Às vezes eu também gosto de adicionar Ai meu pano Verdade Eu quase esqueci Eu não usei o pano Esse tempo todo Esse é meu pano Preciso lavar ele Nossa Nem dá pra ver direito As marcas do lápis Na câmera Mas até que ficou bem marcada Ah O que que eu ia falar? Ah Às vezes eu gosto de fazer Uns coraçãozinhos Assim Em volta Pronto Eita Calma Ah Foi mal Literalmente esperando secar Não tenho paciência Quando eu desenho assim Tipo rápido Não tenho paciência Mas quando eu desenho grande Eu tenho paciência Ok? Relax Ok Vamos fazer mais um Juntos Ou aceleraremos Deixa eu ver Ah Mas que esse aqui Esse aqui É Que cor Que cor Ah Que tal Fazer um roxo Não Pegar um pouco Esse rosa Misturar Meu pé Tá formigando Meu deus Turu 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 Tururu Turu 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 Turdu Turururururo Turururururururururururururururerururururururururururururururu Ai, tá muito claro ainda Quer dizer, é muito escuro Até nos meus momentos de De Ansiedade, eu me confundo com as coisas Nossa, essa música tá na minha cabeça Sabe qual outra música tá na minha cabeça também? Say Soul Da Doge, só que versão em japonês Que aquela menininha cantou Cara, aquela música ficou muito top Ela fez de um jeito que ficou muito top E tá muito escuro Genialmente genial Aquela música Como que começava mesmo? Tipo, não sai da minha cabeça Eu nem lembro como começa Sei lá, porque só fica o ritmo, tá ligado? É Não You wanna take Não, não é Não lembro The Voice King Tá mais pra The Asmi Não Eu não sei fazer piadas ou não Agora Eu acho que eu vou pintar o resto Vou acelerar esse vídeo Para o momento Para apreciar o seu desenho Se você estiver fazendo Se você não estiver fazendo Se você gostou desse vídeo Deixa o like Sabe? Esse é o primeiro vídeo Que você assiste Sei lá, checa meu canal Ver se você gosta de alguma coisa Eu sou assim O tempo inteiro 24 horas por dia 7 dias da semana Ok Então eu vou fazer o resto No Speed Fazer rapidão E é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E é isso aí Sempre aí, eu não sei onde você está, dizemmhe. Eu não sei se não. Eu não sei se você está, não sei se não. Eu que você está. Eu não sei se você está. E quando eu estou? Você sabe de ser a mais cagada? Não sei se você está aqui. Você não sei se você está. Você sabe de ser bem? É mesma coisa, você não é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.